Faltam poucos dias para terminar o prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda 2015 Na região sudoeste, onde são abrangidos mais de 90 municípios pela Delegacia da Receita Federal de Conquista foram entregues aproximadamente 80 mil declarações Isso corresponde a mais de 75% das 117 mil esperadas Janaína, por exemplo, contratou até o serviço de uma contadora para ajudar no processo da declaração Todo ano tem que ser feita essa declaração e com o serviço de uma pessoa especializada no caso de Josana, uma pessoa muito capacitada eu venho a ela todo ano e buscar sempre uma pessoa especializada para a área não é na minha área, então eu tenho que correr atrás de um profissional A sua contadora diz que o serviço de um profissional especializado é fundamental nesse momento pois erros deixam de ser cometidos Mas é preciso conhecer quem você está contratando Primeiro existe uma relação de confiança O contador deve ser uma pessoa que seja da relação de confiança do contribuinte uma vez que nós profissionais temos a ética mas também temos a informação da vida financeira e pessoal do cliente Então tem que realmente procurar para ter o cuidado de um profissional habilitado para que você não possa estar entrando, caindo na malha Estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014 Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado A apresentação do imposto de renda é obrigatória ainda para quem realizou operações em bolsas de valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas Para facilitar na declaração, algumas novidades foram oferecidas pela Receita Federal Algumas melhorias nas declarações através de dispositivos móveis, tablets e smartphones atualmente é possível praticamente qualquer situação ser declarada através dos dispositivos móveis Uma outra forma de declarar lançamento deste ano é a declaração online Na declaração online, a pessoa não precisa baixar um programa para o computador Então ela não fica presa no computador Quem não realizar a declaração até o dia 30 de abril vai pagar multa Essa multa é de 1% ao dia, limitada a 20% do valor do imposto devido Sendo que se não houver imposto devido, a multa mínima é de R$ 165,74 Então não é recomendável deixar para o último prazo Confiar muito no acaso Pode acontecer alguma coisa e dar problema Obrigado por assistir! Obrigado!